Hoje é dia de dizer fora a agenda genocida que está em curso para aniquilar a vida de trabalhadores, trabalhadoras, dos pretos, pretas, LGBTs, periféricos, o povo da área rural, o povo mais pobre desse país. Hoje é dia de querer saber, de indagar quem mandou matar Marielle. Dia de dizer ditadura nunca mais, dia de engrossar o couro dos estudantes da juventude e dizer fora Bolsonaro.